Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. É, mas pra mim não faz diferença, cara, porque eu tô no meu cotidiano muito montadinho. Mas então, mas o que que você... O que que eu gosto de ir lá? O que que eu gosto de ir lá? Assim, eu também tô sendo injusto porque eu tô há pouco tempo morando em Orlando. Então eu ainda não tô sentindo aquela vibe de casa. Então por isso que eu acho que essa casa de... E assim, eu sempre falo que de todos os upgrades que eu tive de comprando casa nova, porque porra... O maior salto foi esse, né? O maior salto foi esse, exatamente. Eu saí, porra, eu saí da casa da minha mãe que eu fui expulso, fui morar numa kitnet. Fui expulso, cara, e eu e a Andresa, junto. A gente foi expulso junto, fui dormir numa sauna, que era aberto o teto, chuvinha. Nossa! Passei o maior freco e não dormia, mano. Aí dali a gente saiu e foi morar numa kitnet, que era na Taquara. Da Taquara, a gente foi morar numa vila, que era meio que tipo uma favelinha, sabe? Ele numa casinha de favela ali, e tinha três quartos. E a galera fala, não, o PT nunca foi pobre. Fui pobre sim. Lógico que eu nunca fui pau pérrimo, né? Mas enfim. Aí fui morar nessa vila. Aí dali consegui uma oferta de emprego boa, aí subi pra Petrópolis. Fui trabalhar na GE. Ali eu fui morar num apartamento, que era dois, três, dois quartos. Pô, que era um bom apartamentinho, legal, né? Dali eu fui pra aquela casa do Mozella, que o Felipe tava ali falando, que ele me conheceu no Mozella. Só que, porra, era tipo... Sem filho ainda? Não, tava com filho, tava com os dois já. E foi ali na casa do Mozella que começou o Inerte, só que o Inerte eu não apresentava, era só... Eu escrevia os roteiros e mandava pro narrador, né? E aí de lá... E dali, cara, surgiu a oportunidade da Andresa, falou assim, pô, vamos se mudar pros Estados Unidos e tal. Eu falei, ah, não queria, nunca vou querer sair do Brasil e tal, era assim. Aí quando eu conheci o Orlando, falei, quero me mudar pra cá. Aí quando eu fui pra Miami, não, é aqui que eu quero. Aí fui pra Fort Lauderdale, não, é aqui que eu quero. Boca Raton, aqui que eu quero. Aí quando eu tava preparado pra morar em Boca Raton, um amigo meu falou assim, pô, vim conhecer aqui a cidade que eu moro, que é San Clemente. Falei, pô, tá bom, nunca fui pro outro lado. Aí me apaixonei. E aí mudei, me mudei pra lá. E outra, eu não tinha casa no Brasil. Aluguel, aluguel, aluguel. Fui pra Califórnia e comprei uma casa. Então tipo, foi um salto muito grande. Ali eu passei muitas coisas boas. Então ali, aquela casa me abraça como casa. A esposa do Enerd foi lá ou aqui? Foi lá, pô, foi lá, naquele estúdiozinho da garagem. Aí eu comecei o Enerd em cima da minha casa, com uma câmera capenga ainda, cara. Eu podia ter comprado uma câmera, mas eu nunca imaginei que eu ia me dar bem no YouTube, nunca. Pra mim eu ia ser aquele cara nervoso, gaguejando, que no início eu falava assim, Olá, Nets, tudo bem? Trans, tudo bem? Eu era assim, cara. Eu tinha medo de mim. Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Mas é, eu fazia assim. Olá. Dá uma olhada. Eu tenho um vlog no Enerd que é do Batman vs Superman. Porra, sabe como é que eu fazia? Eu escrevia mais ou menos a pauta, decorava mais ou menos o que eu falei e falava. Então eu acho que esse filme vai ser muito bom. Entendeu? É assim, eu olho, porra, eu tava usando colírio de glaucoma, tava com o olho bem escuro, cara. Dá frissão pra caramba ver aquilo. Aí depois eu desci lá pra baixo o que aconteceu, me sugeriram, porque você não faz análise de Dragon Ball? E eu fazia análise de Dragon Ball? Aí eu fiz, deu funcionão super certo e o resto é história, foi isso. Então aquela casa me abraça muito como casa, aconteceu muita coisa bacana. Só que eu fui obrigado a voltar pro Brasil e nessa, quando eu voltei... Você não podia ficar lá direto? Não podia. Eu recebi uma carta. Você tem 30 dias pra sair dos Estados Unidos. Ah, é? Porque inspirou, meu visto. Eles não renovaram. Então tem 30 dias, eu não consegui. Saí com 3 meses. Porque era muita coisa, cara. Era casa, tudo. E aí, beleza, mas não deu problema, né? Só que quando eu voltei pra lá, eu crente que, porra, o Breno e o Lucas iam ter os amigos deles de volta ali, mas, meu, cada um foi pra um canto. É, o pessoal vai embora pra fazer faculdade. Pô, faculdade, cada um pra um canto, né? Então, aí eu fiquei com pena do Breno. Aí por isso que eu, quando eu pensei, eu preciso de uma casa, já que é pra diminuir minha carga tributária lá, eu pensei numa casa onde o imposto fosse zero. Qual o estado que o imposto é zero? Aí você tem lá. Tem Flórida, tem Nevada, tem Elasca. Flórida é zero? É, é. De Incomitax ali, não sei. De property, né? É, tem, tem. Flórida, tem Elasca, tem Nevada. Pô, Nevada era perto da minha casa, mas eu pensei, porra, mas se eu for pro Orlando, tem bastante network ali embaixo. Tem alguns youtubers ali, né? Então, pô, de repente, fica a ponte aérea, aí eu fui pra lá. É, bem mais perto, né? Você tá há oito horas, você tá lá, né? Aí fiquei. Você tá lá, não tá? Não, agora não, agora eu tô morando aqui. Mas eu pretendo alguma coisa... Mas ele é americano. É. Mais alguma hora... Você tem Vlad americano, né, cara? Porra. O Vlad americano. É mesmo? É, é. Minha mãe é de lá. Ah, então bem mais fácil. Sim, 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 eu tenho cidadania bem mais de boa. Nova York nunca se dispensaram. Cara, você sabe qual é o problema com Nova York? É bacana, né? Eu já estive lá, eu não gostei, não. Eu gostaria, se fosse pra morar assim, mais em casa mesmo. Se fosse pra morar mesmo, eu gostaria de morar em casa. Nova York já é muito mais complicado. Você só vai arranjar uma casa legal pra morar. Se você for muito pro lado de New Jersey ali, ou se você for pro Nassau County ali, pro lado de Long Island ali, que você vai conseguir uma casa padrão que você consegue achar. É. É caro. Pô, a primeira vez que eu cheguei lá, cara, cheguei em Nova York, chegamos de noite, paramos num bar, aí eu cheguei, vi o atendente chegando, criando, colocando uma coisa na minha boca, eu abri a boca, ai, derramou um monte de coisa na minha boca, uau, deve ser um costume daqui. Aí o cara saiu, era mó mendigão, ué. Aí saiu. Ué, como assim? Eu não sei, o cara... Peraí, peraí, peraí. Que história é essa? Tinha um mendigão de parte. Peraí. É sério, uau. Era bom, mas ele foi e sentou lá na rua do outro lado, cara. E você já foi abrindo a boca? É porque eu achei que fosse o vendedor, cara, eu não sabia. Ele abrisse o zíper. Não, não, não. Eu não ia ficar em máster, cara. Deixa eu te falar. Mas se ele tivesse no balbom. Tem um que tá tomando coisa que não sabe, o outro tá comprando pedra na rua. É, cara. Não, Andressa, mas você é louco. Falei, pô, mas eu era o garçom daqui, eu achei que fosse. Nossa, cara. Porque a hora que eu entrei, eu sou meio aéreo, sou meio cego, né, então, entrei e o cara... Yeah, come on, brother. Ah, você achou que era a minha louca. Ele não tava com o negócio na mão, ele tava com aquele negócio de... Com aquele negócio de você botar... Dose. Aquele negócio coloridinho, que você bota no sorvete. Tipo, 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 não. Tipo aquele grão magro de chocolate, coloridinho. Aí ele abriu a boca, e aí ele botou... Very good, hein? Aí o cara... Yeah, 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 yeah. Aquele bafão de pinga. É, putz, grila, caralho, meu Deus do céu. Aí acabou Nova York pra você. Não, não, Nova York pra mim, eu percebi a galera... Cara, eu venho de Orange County, você sabe como é que é o atendimento lá da galera. É tipo a galera do Ceará, top, né? Não, é porque o pessoal é muito mais atencioso. Aliás, galera do Ceará, porra, vocês são impressionantes. É o melhor lugar de atendimento. Porra, vou te falar mesmo, os caras estão sorrindo, né, cara? Porra, dá vontade de abraçar todo mundo. E lá em San Clemente, Orange County, é a mesma coisa. Os caras vão atender você também, porque eles ganham gorjeta, né? Então eles atendem bem pra caramba, né? Aí quando eu fui pra Nova York, olha isso, cara. Cheguei lá, parei no Olive Garden, né, cara? Irmão, uma hora pra me atender. Uma hora, cara, pra chegar pra mim e perguntar o que eu quero. Falei, não é possível. Aí eu falei assim, porra, cara. Pena que eu não tenho voz aqui no estado, ninguém me conhece. Eu reclamava. Você ia dar uma... Aí eu pensei, porra, mas eu tenho no Brasil, vou fazer alguma coisa. Postei no Twitter do BR. Postei lá uma mensagem pro Olive Garden em inglês. Só que, como eu postei a mensagem pro Olive Garden, ninguém viu, né? Tava uma mensagem lá, direto no perfil deles lá. Aí eu dei RT no meu. Galera, me dá uma forceira, me dá uns RTs? Puta, geral. Aí os BR todos, porra, galera. Vocês são cachos que agressam pra galera. Aí os BR. E aí, Olive Garden? Vai ficar quieto em português, né? Eu amo os BR nessa hora, cara. Funcionou pra alguma coisa? Porra, pra caraca. O Olive Garden foi me chamando no direct, cara. Pô, o que que aconteceu? O que que eu posso fazer? Porra, foi... Eu amo o meu que dá, e não vai te confess. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho